Romário Alves, o barulho continua Romário Alves, falando de amor Um abraço pro meu amigo, Décio Rarone Oh, 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 oh Lembro daquele dia, a gente se conheceu Só um bate-papo, entre nós aconteceu Fiquei observando, como você me olhou Mas a hora H, o coração disparou Parecia um combinado, pra gente se encontrar Mas tudo foi por acaso, vamos acreditar Eu como um papo perfeito, uma história de amor E não rolou nenhum beijo, mas você me deixou Apaixonado, apaixonado Parece magia, por mais que eu não queira Só penso em você Apaixonado, apaixonado Eu conto os dias, as horas e os segundos Pra poder te ver Um abraço pra Cleidiane e Ereni As meninas de Rondônia Tamo junto Alô Marquinhos, divulgações Garotinho da mídia A de Palmas Tocantins Lembro daquele dia, a gente se conheceu Só um bate-papo, entre nós aconteceu Fiquei observando, como você me olhou Mas a hora H, o coração disparou Parecia um combinado, pra gente se encontrar Mas tudo foi por acaso, vamos acreditar Eu como um papo perfeito, pra uma história de amor E não rolou nenhum beijo, mas você me deixou Oh, 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 oh Apaixonado, apaixonado Parece magia, por mais que eu não queira Só penso em você Apaixonado, apaixonado Eu conto os dias, as horas e os segundos Pra poder te ver Apaixonado, apaixonado Parece magia, por mais que eu não queira Só penso em você Apaixonado, apaixonado Eu conto os dias, as horas e os segundos Pra poder te ver Um abração pra galera da Bahia Curtindo o som do Romário Alves Opa! Galera do Maranhão Um abraço pro meu brother Elísio Gonçalves O louco do rentado De tudo aí! Romário Alves O barulho continua Alô Gilson Quando eu toco o piseiro do Romário Todo mundo dança, todo mundo dança Alô Emerson, meu parceiro Bora macho velho Quando eu toco o meu piseiro Ninguém fica parado As meninas sem a sanha E cai no remolado Quando eu toco o meu piseiro Ninguém fica parado As meninas sem a sanha E cai no remolado Então rebola Rebola, paniquete Venha no meu swing Que todo mundo mexe, então balança E não pare não Olha o piseiro do Romário É só firmeza Meu irmão Chega mais garçom Pode trazer um mer Eu vou embrasando Dançando com essas mulher Olha o piseiro do menino É aqui que fica bom O pé já tá batendo Detonando esse som Mas chega mais garçom Pode trazer um mer Eu vou embrasando Dançando com essas mulher Olha o piseiro do Romário É assim que fica bom O pé já tá batendo Detonando esse som Volta pra tocar meu filho De Belo Horizonte É para o mundo Quando eu toco o meu piseiro Ninguém fica parado As meninas sem a sanha E cai no remolado Quando eu toco o meu piseiro Ninguém fica parado As meninas sem a sanha E cai no remolado Então rebola Rebola, paniquete Venha no meu swing Que todo mundo mexe, então balança E não pare não Olha o piseiro do Romário Bota pra ter nem o chão Chega mais garçom Pode trazer um mer Eu vou embrasando Dançando com essas mulher Olha o piseiro do Romário É assim que fica bom O pé já tá batendo Detonando esse som Mas chega mais garçom Pode trazer um mer Eu vou embrasando Dançando com essas mulher Olha o piseiro do Romário É assim que fica bom O pé já tá batendo Detonando esse som Mas chega mais garçom Pode trazer um mer Eu vou embrasando Dançando com essas mulher Olha o piseiro do Romário É aqui que fica bom O pé tá batendo, detonando esse som Mas chega mais garçom, pode trazer o mé Eu vou embrasando, dançando com essas mulheres Olha o piseiro do Romário, é aqui que fica bom O pé tá batendo, detonando esse som E o barulho continua Toca, toca, toca Nós é livre